E vai tirar você daqui, é É aqui Fala que você foi operado assim, fala assim, ô doutor Thelma Me operou, a cirurgia durou 7 horas Vai tirar um tumor aqui de mim 7 horas de mim, uma vizinha dessa é brincadeira, hein Né? Mas olha que lindo que é Isso é um apolo, que jandar lindo, né Mas gente, não pode pegar esse preço Não pode pegar essas aves da natureza Eles têm que ficar soltos Nunca cumprem papagaio Periquitos, tudo que for coletado desses traficantes Tráfico de animais é o, acho que é o segundo crime De maior tráfico que tem no mundo Só perdendo por de drogas Nunca acabar com essa corja de safados aí Esses pilandras Né, apolo? Eles são maravilhosos, mas tem muitas outras aves criadas em cativeiro Que você pode comprar Tudo legalizado Cuidar bem E você que tem uma ave Vou lhe falar Aqui em Santos, no litoral, não tem lugar melhor do que a Pet Help Eu faço propaganda porque a Pet Help, o doutor Théo Matheus é o É o doutor das aves, dos anfíbios, dos répetes, dos cachorros e dos gatinhos Mas ele é muito especializado em animais exóticos Eu vou deixar aqui no link de baixo Um descritivo com o endereço da clínica e o telefone Para vocês poderem acessar e ligar aqui para a Pet Help Você vê, fazer uma cirurgia numa ave dessa Não é brincadeira Tem que manjar muito Então tá bom Vamos cantar uma música para se despedir? Tchau Tá tchau 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 Minha boca é mole.